Eita pessoal, hoje está calmo viu, o nível da água está subindo. Galera, eu virei um viciado em comprar a Hummer, olha aí pessoal. Mais uma Hummer de 14, zero bala, está com a embalagem plástica ainda, está até com a embalagem da Site Plus aqui ainda, não tirei nada. Para mostrar para vocês que realmente é nova né, fiz um vídeo de uma que eu comprei agora há pouco tempo e já estou com outra. Carretilha aqui ó, Salamandura, veio de uma manutenção lá do Alex, Ibiapaba, oficina de pesca, zero bala a carretilha aqui no ponto de bala. Vou montar aqui a ramezinha né, mais uma. Queria mostrar para vocês pessoal, que pelo que eu notei, a ramezinha agora está vindo toda nessa configuração aqui ó. Cabinho mais curto e o encaixe mais curto também ó. Eu havia comprado uma há pouco tempo, mostrei para vocês que ela vinha agora nessa nova configuração. Comprei para um amigo meu, veio desse mesmo jeito e comprei essa agora, veio desse mesmo jeito. Então tudo indica que a ramezinha agora vão vindo tudo nessa configuraçãozinha aqui. Eu achei muito mais interessante né, então já é um ponto bem positivo. Montar aqui o equipamentozinho, bora começar a brincadeira né. Peixe tamanhoso. Peixe tamanhoso. Matrou, que é pequeno velho. Olha aí, primeiro peixe da Finstic. Olha o tamanho do peixe galera. Finstic da Carl. Gostei muito pessoal desse skin aqui. Já testei o nado dela outro dia, só para olhar como é que era né, quando ela chegou. E gostei muito, ela pode substituir de boa a Top Stick da Yara. Que está saindo de linha, essa skin aqui pode substituir. Quentinha o tamanhozinho. Ela fica bem posicionada pessoal, como Stick mesmo. Ela Zara também, muito difícil um Stick aqui no Zara né. Ela tem um Zarado. Ela bateu lá. Olha. Bateu na Zara dela. Mas o nado dela mesmo melhor, com certeza é o Stick. Ali o Stick dela, vai lá. Vamos lá. Ah, cara. O que é que está no fisco, vamos olhar um peixão desse. Está bem sem vergonha. Está bem sem vergonha. O que é que está no fisco? O que é que está no fisco? O que é que está no fisco? sorte velho a bicha tá bem aqui galera ela pisou na bicha se ela tinha voltado pro fundo tá bem aqui o caramba é outra traíra viu outra traíra nada não se tá querendo só ela não refugou esquentado solta viu pessoal entrou não sei o que que é provavelmente ia ser traíra se vinha ali já tô vendo ali uma porrada de loo dali eu acho que ela derrubou pro enrosco e soltou tô vendo um negócio ali meio amarelo ali vindo junto pode ser que seja de peixe é traíra e já soltou olha que grande aquela bem aqui ó aquela aqui é de novo olha ela vem aqui galera eeeh pisquinha eeeh 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 é esquisito pessoal porque a galatea dela é boa certo não é tão grossa não não é tão fina mas tá perdendo muito peixe rapaz eeeh 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 porém tá batendo agora mais traíra eeeh 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 A estreia da Ramses está rindo um buguello para tentar um peixe grande para arrumar a gente 14 e vai ergar. O Salvador gosta de piga. Agora que resolveu brigar o Salvador. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dessa vez vai segurar? Tava quase no seco né filho de Deus? Só assim pra segurar mesmo viu? Aí pessoal, Finistic da Crown, fica muito top, mas perde muito peixe. Primeiro tô com uma área de responsa que eu pego nela, é grande então, mas dá pra sair na foto já né? Bateu muito peixe aí, só três peixinhas que eu fizguei agora. Calma, calma, calma. Ríndice muito baixo viu, muito baixo de captura. Somente nessa traíra. Galera, o tamanho da traíra, velho. é um grande 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 o traindo seus 42 por aí E 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 a cara olha aí galera e comeu a metade do meu cheio o caramba velho o cara de imensa criatura ele comeu ela comer no caso né o cara é o susto da porra eu não tava esperando mais E aí E aí e eu tenho criatura aqui mas vou botar agora não botar um rig mesmo E aí e aí a não era tu não velho o que era tu não entrou nessa não terá uma bem maior eu vim perto de mim aqui eu vi ela tá mordida aqui ó e aqui ó tá mordida a outra beleza do caramba a outra deve estar por aí tentar pegar outra Henrique me perdoe mas soltou cara aí pessoal primeiro arremesso do pop e aí e aí e aí e aí a cara cara se pode fazer essa moria é muito bom aí ainda é isso E aí, o popêzinho cutuca da Morial, ó, incrível como esse popêzinho tem um índice de captura bom. Muito bom, muito bom esse popêzinho, 5 centímetros só, pessoal, 5 centímetros. Tem ele no tamanzinho maior, acabei não comprando. Comprei do tamanho do outro que eu comprei da outra vez que o peixe me levou, que era justamente isso aqui que só muda a cor, né? Rapaziada, o negócio hoje tá de fosca, viu? Quase meio-dia já, peguei quase nada. A água do açude subiu um pouco. Tive que mudar de ponto, cheguei nos pontos onde eu tava ranciando, chegar nos pontos. Fiquei nos pontinhos melhor. Tinha um canoeiro botando rede batendo e um arcoeiro batendo peixe lá. Foi de lascar mesmo. Resolvi aqui numa abraçadinha aqui, onde a outra vez bateu alguma coisa na chapestique, né? Tentar ver se bate alguma coisa hoje também. Esse é o último ponto da pescaria. Bora lá, né? Se entrar mais alguma coisa, show de bola. Vai encerrar o vídeo pelo menos com um peixe ou dois. Nem que seja uma traíra reabuchuda. Se não, o vídeo vai ficar só com esses peixotes aí mesmo, hein? Como na área é hoje, hein? Sai de filme, hein? Bora lá, mas bora lá. Tentar mais alguma coisinha. Nem o gig que tá salvando hoje. Nem o gig. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma e grande. Rindo, chora, não mama. Ei rapaz. O maior peixe foi pego nessa eso aqui. Praticamente até agora mas... Calma mulher, tá aí, fin stick da Crown, stickzinho muito bom, mas perdedor de peixe viu, aí tu é traíra aí ó, vamos acréscimo já, será que a gente pega mais outra, bonita traíra, eu acho que ela é, acho que foi ela pessoal que tava aqui ó, é mas nem por isso tem que jogar em cima, eita, caraca, a bicha veio no meu rumo velho, eu vi a isca dentro do queixo dela, mas a bicha não soltou, saíra é bicho nojento, e aí e aí e aí e aí cara, hoje literalmente vocês estão com uma barra de ouro, porque tá difícil encontrar vocês, aí, fin stick, isca de 9,5 cm ó, mas o peixinho menorzinho entra de boa, até porque o primeiro peixe dela também é do tamanho da isca, e aí o cara passou perto das tuas guerras aqui ó, perfeito o garaterra resolveu trabalhar, prato com naré pessoal, essa garaterra aqui é top, acho que é só traíra mesmo que sem vergonha escapa fácil, tamanho acho, dá com ligeiro ahhh isca das nega é pessoal, não tem ponto de correr não, hoje é o dia das negas melhor do que nada, estava batendo nela nada, estava fisgando nada seu cunhado está só enganchada essa das 2 pinotes ela tinha saltado entrou a mão com o acolá, parece ser do cunaré não, já está aí os pin pão baixo, está correndo muito vem cá, deixa eu te mostrar olha aí não joga isso na minha cara preto, estava dentro de um mato tocado olha aí, que lindo pessoal preto, 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 mas está mago não estão se alimentando não, né cara que seguiu o bobagem, que os garras traíram fin stick pessoal, isca top achar os pontinhos mesmo para o buguelo ela pega infelizmente onde eu fui não era ideal para ela não eu fui teimoso, mas eu queria ver como estão os pontos não, 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 não olha aí, quer dizer a cabeça está errando bom pessoal, e aí o que falar da isca dessa né simplesmente muito, muito boa cara muito boa mesmo eu comprei, imaginando que ela seria algo parecido com a topstick e a 70 cheia muito parecido de nada é até um pouco mais esticada que a topstick ainda, no caso para facilitar né, o primeiro mergulho ela é mais fácil que a topstick mas as duas nadam muito parecidas muito parecidas mesmo, qualquer uma das duas vai estar bem servida é o maior diferencial dela pessoal é o nado, sem dúvida nenhuma é o nado dela trabalha muito bem na subsuperfície, estica bem faz chamadinha ela tem um concorvozinho para fazer o póper então dá para fazer várias variações nela para ela não ser perfeita né para não dizer que a isca é perfeita infelizmente ela soltou muito peixe mas culpa da garaté né e também o fato de eu estar batendo as traíra dificultar a vida da pobre né traíra tem uma boca muito dura quem pesca traíra sabe disso então não dá para condenar ela não mas nada demais recomendo demais vou até comprar outras cores dela e repetir a cor infelizmente ela não tem muita variação de cor bonita essa aqui é a mais bonita que eu encontrei das que eu vi e acho que tem mais um é duas coisinhas mais interessantes lá mas o restante é tudo coisinha meia boca outro problema é que eu vi nela que só é que ela engancha a garaté na lateral dela mesmo acho que toda arranhada aqui já da garaté pegar acredito como ela é fininha né a garaté encaixa perfeitamente na infeliz mas pode trocar a garaté para uma menor ou colocar uma garaté mais aberta ou mais fechada que ela não vai enganchar não vou diminuir as argolas né mas acho que trocar a garaté é mais interessante mas está aí finstick da Crown topzera isca viu recomendo demais fazia tempo que eu não pegava um stickzinho assim topado que nem esse é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo foi sofrido a bichinha se salvou as 45 da prorrogação mas está aí show de bola falou pessoal até a próxima